Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Trazendo hoje pra vocês um vídeo diferenciado, tá? De uma Porsche Panamera, tá? Essa aqui é uma híbrida, tá? Com 495 cavalos, tá? Motorização híbrida, tá? É um híbrido elétrico 462 cavalos, né? Dá oi pra galera 2.9 2.9 Cara, que carro incrível Aí, eu tô com a chave dela aqui Eu vou mostrar pra vocês também Aqui, ó Que legal a chave dela É uma chave presencial Ela é uma chave que é bem interessante Porque ela imita um carrinho, ó Que legal, tá vendo? Muito massa, né? Cara, ela tá vindo aqui na BP Car Tá? Ela tá disponível aqui, é pronta entrega Essa que é uma 2018 Tá? Então, se você tiver interesse Já chama, eu vou deixar o link na descrição Tá? É um carro fenomenal Tá? Aqui na frente Ele tem as belas rodas Que chamam muita atenção Tá? É uma roda do perfil Aro 21, tá? É um perfil que nem tá acabando no vídeo, né? Tem as pinças aqui, ó Diferenciadas Verde também Isso aqui é tipo uma cerâmica dentro, eu acho, né? Muito massa, cara Muito massa mesmo A frente dela, cara É incrível Olha só o farol dela Que bonito que é Tem tipo uns projetores Parece um cristal Uma coisa muito louca Muito bonito mesmo, cara Aí tem aqui a luzinha de LED Freios Aqui também O freio não, desculpa O sensor do estacionamento A placa aqui na frente Olha só que legal o símbolo da Porsche Muito massa, né? Muito legal mesmo Cara, é um carro que ele tem um consumo muito bom Na cidade Ele faz médias aí De mais de 20 km por litro Dentro da cidade Então é algo assim Que realmente impressiona, cara Pelo porte do carro Acredito que ele chegue perto Dos 5 metros de comprimento Então Um carro fazer essa média de combustível Realmente é muito bom Eu particularmente acho muito bom mesmo E eu acho uma coisa muito legal ainda Que Eu reparei agora Que ela não tem Se você reparar aqui Ela não tem Aqueles detalhes Tipo em alguns carros Por exemplo Aqui no Corolla, por exemplo Você vê que tem Esses detalhes assim Vazados E aqui você já não tem Eu acredito muito, cara Que seja por causa da aerodinâmica dela Que isso ajude Ela alcançar melhores números aí Tá Então é tudo liso Como vocês podem ver aqui Liso Liso também aqui Vocês estão vendo Tudo bem liso É muito massa Ela tem o sistema Keyless Aquele que você passa a mão assim E ela destrava Ela trava, né No caso eu acho que você tem que colocar a mão Aí, ó Aí vai dobrar o retrovisor também Ele tem uma luz aqui embaixo Que é muito legal Que ilumina bem Quando você destrava o carro Tá Aí aqui atrás Normal Já já mostro pra vocês o interior dela Aqui atrás Ela é muito Realmente chama muita atenção Ela é muito bonita, tá Faróis full LED Aqui como vocês podem ver Ela tem o aerofólio Que sai, tá Ele fica dentro Na hora que você Configura ela No modo mais esportivo Ela já sobe Esse aerofólio Mas ele fica embutido É muito massa Porsche Que vem escrito bem grande E aqui Panamera, né E o legal Que o Panamera 4 Ele é verdinho Tá Muito massa Que faz alusão A economia, né A versão híbrida Aqui, ó Ela tem Atrás Ela tem os mesmos sensores, né Nas quatro portas Que você pode abrir Primeiro eu vou mostrar lá dentro Acho que faz mais sentido Mostrar dentro, né Do que aqui atrás Por enquanto, tá Então aqui, cara É um Porsche, né Então você já espera Que tenha um acabamento Soft touch Tudo couro, tá Padrão absurdo de luxo Ela tem banco elétrico Passageiro Ela tem três memórias de bancos Pro passageiro Olha quanta memória tem Quantos ajustes tem, cara E é no motorista E no passageiro, tá Inclusive esse couro É um couro de ótima qualidade Parece um couro esportivo Sei lá, tá Realmente é um couro muito Gostoso, tá O teto dela parece ser um alcântara Eu vou até entrar aqui Parece ser tipo um alcântara, cara É muito massa, ó Tá vendo Muito legal Aí, ó Viu Muito massa Cara, aí aqui dentro O botão O botão de ligar Fica desse lado É muito massa, né Você dá um toque Na hora o O painel dela já liga Como vocês podem ver Tá E eu quero fazer um vídeo Mais detalhado pra vocês Ó Aqui no volante Tem todos os ajustes possíveis Tá Então ela tem couro No volante É um couro muito bom Tá Um couro realmente premium É absurdo É um nível de couro Ela tem vários comandos aqui De voz De seta De permanência em faixa Que ela tem piloto automático adaptativo Que fica lá na frente Depois eu vou mostrar pra vocês Ó O acabamento Ó Soft touch Tudo é soft touch Couro Onde você chega perto é couro Ela tem essa tela gigantesca Tá Com vários ajustes Do veículo Ó Tem aqui apps Ó Tem assistências de De direção Então ela tem O sistema Park Assist Que é aquele sistema De câmeras Que você consegue visualizar O carro 360 graus Olha que massa Muito legal né Também tem sistemas Da função híbrida Que você pode solucionar Colocar ela aqui Pra ficar híbrida Ou não Se você quiser uma autonomia maior Eu acredito Cara Que ela Eu acredito Que ela tem a função De ligar de forma elétrica De carregar na tomada Tá Eu não sei se ela é uma plug-in Ela é uma hybrid plug-in Que é aquela Híbrida que você Plug a ela na tomada Tá Eu acredito que ela não seja Eu acho que ela tem Uma função de De Reabastecer o carro Sem usar o plug-in Né Vou até mostrar aqui Pra vocês Se vocês procurarem Aqui ó Você não vai achar Porque Ah aqui ó Tem sim Desse lado aqui ó Você carrega ela na tomada De casa Tá Muito legal Carregamento rápido também Aqui ó Aproveitar com o farol Olha só que legal Farol aceso Full LED Garante uma iluminação Absurda A noite Ó Aqui no interior Ela tem muitas coisas legais Ó Aqui farol automático Tudo A soleira também Achei que ela é iluminada Mas não é Tá Aí aqui ó Funções de rádio Tá De som Você pode aumentar aqui ó Vamos ver se vai aparecer Aí aqui tem várias funções De áudio Muito legal É Outras configurações aqui Dos sistemas De ajustes Então é bem legal Tá Bem legal Aí aqui ó Tem algumas funções Que você pode ir colocando Ó Por exemplo Climente Car Harbor Então você pode ir solucionando Isso aí cara Posso colocar o ar condicionado Para sair só no rosto Tá vendo que legal Ela é só um touch Vamos ligar aqui Pra ver se sai um ar condicionado Mais geladinho Tava desligado aqui no caso Olha que legal Vocês viram Isso aqui é tipo uma saída de ar Que ela abre e fecha Muito massa Aí tem várias funções Cara Muito legal né Ventilação Você pode desligar ela Ah Olha o volante subindo Que legal Mas no caso Eu vou querer Ligar Ela de novo Olha lá Já saiu a saída de ar Vocês viram que massa Muito massa né Sincronizar Aí ó Muito massa Aí aqui tem esse detalhe bonito Cara Uma fibra de carbono Sei lá Um reloginho muito massa Que legal Iluminação Teto solar Tá Que você pode abrir aqui Vamos ver se a gente consegue abrir ele Será que a gente consegue abrir Acho que ele não abre não Ah tem a persiana Você consegue controlar até lá de trás Que massa Legal né Olha quanta função que você tem aqui De ar-condicionado Função híbrida Outras opções aqui de áudio Tá Muito massa Você pode controlar por aqui também Ela tá com a bateria baixa Cara Por isso que ela tá desligando toda hora Tá Ó Aí aqui tem outras funções também De ar-condicionado Recirculação Recirculação do ar Aqui também Tá Muito legal Freio de mão elétrico Aqui a manopla do câmbio Muito massa Tá Como vocês podem ver aí Tem aqui dois porta-copos Muito legais Porta-copos Porta-objetos Aqui vem escrito panameira Você abre e vem um Tipo um porta-objetos Que legal Muito massa né cara Aqui também tem um freio de mão elétrico Muito massa Também tem algumas funções aqui do volante Como de Rádio e Multimídia Funções aqui do som E aqui você pode controlar os Modos dela Híbrido Sport Smile Então você vai selecionando Painel dela super completo Digital Temperatura exterior Consumo Velocidade digital Autonomia Tá vendo que ela tá desligando toda hora Olha que massa o volante subindo Ela tá desligando porque ela tá com a autonomia baixa Muito legal isso aí Autonomia não Aliás O sistema híbrido As baterias estão Baixas Aqui atrás mesmo o nível de acabamento tinha lá na frente Aqui atrás Couro Soft touch Couro aqui embaixo Vidro elétrico Cara Essa unidade aqui Ela nem parece ser uma 2018 Tá Por quê? Porque ela tem plásticos ainda Cara Olha tem plástico no tapete Tem plástico na soleira Tem plástico aqui na frente Do motorista Tá vendo? Ela tá muito nova Cara Você pode ver que ela tá bem nova mesmo Aí aqui atrás Cara Ó Você tem aqui atrás Uma telinha Muito legal É que você consegue controlar Algumas informações Por exemplo De bluetooth De rádio É De FM De auxiliar E aqui o ar-condicionado Ela é quatro zonas O ar-condicionado dela é independente de quatro zonas Tá É o ar-condicionado independente de quatro zonas Duas zonas na frente Mais duas aqui atrás Então você consegue Regular Ela Tá Ela desligou Ela desligou Mas ela tem As funções aqui Você também tem aqui um porta-objetos Também Tá Você consegue abrir ele Olha que legal Você fecha Ou você abre Tá Aí aqui tem a saída de ar também Né Ó Olha esse couro Cara Desse teto É um couro muito absurdo Essa Alça PQP que volta Né A iluminação Que legal Que desliga e liga devagarzinho Cara Muito massa Cara O couro do banco É absurdo É muito gostoso Tá É muito gostoso mesmo Esse carro aqui Cara Custa 800 mil reais Tá Custa 800 mil reais E tem tudo Cara Eu acho que a única coisa que esse carro não faz É É Falar Dos seus erros Dos seus pecados Mas de resto É um carro que tem tudo Cara Mostrar pra você Esse porta-mala dela Ele tem abertura automática Legal né Ele tem abertura automática Porta-mala é bom Tem alguns sistemas aqui Parece ser de step Isso aqui E aqui ó A bateria dela Tá A bateria não Os modos de recarregar ela Muito massa Legal que ela tem umas luzes aqui Cara Muito massa né Aqui você pode fechar ela por aqui Clicando nesse botão Ou não Tá Perciando aqui também Muito legal cara É O espaço realmente é muito bom Porque você pode ver que tá praticamente um step aqui E o carro continua com espaço bom né Olha o plástico aqui ainda cara Que eu falei de zero Muito massa né Vou fechar aqui pela chave Pra vocês verem Ele fechando Tá Aí ó Vamos ver se vai Eu acho que Vou apertar aqui pra fechar que é melhor Aí ó Ele vai fechar Pronto Muito massa né cara Muito legal mesmo É Esse vídeo aqui Como eu falei Tá Foi feito em parceria com o pessoal da BP Car Então esse carro tá à venda aqui Tá disponível Tá Então se você gostou do carro Tá O link vai tá na descrição Inscreva-se no canal Deixe um like Pra fortalecer a gente Tá É Pretendo trazer vídeos mais Parecidos com esse tipo de carro Tá Caminhonete Esportivos Eu gosto bastante Mas eu curto ainda mais esse tipo de carro Tá Esportivo Ó pra você ver cara Um carro que faz 22 km por litro na cidade Então assim É Eu gosto desse tipo de carro Que une luxo Versatilidade Tudo isso no carro eu acho muito legal Tá E tudo isso tá aqui na Porsche Tá Um abraço do Aldo E valeu Tchau 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 Obrigado.